E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Nova Civil e nesse exato momento, são 8 de novembro de 2019, o Lula acabou de ter sido solto após aproximadamente um ano e sete meses aí preso e muita gente tá chegando em mim perguntando como a Constituição Civil pode se afetar a respeito dessa soltura dele. Então vai ser minha opinião que eu vou dar aqui, eu não vou entrar em quesitos políticos, essa é uma opinião mais técnica a respeito de como eu enxergo esse assunto, tá bem? Então, no momento em que o Lula foi preso, você já deve lembrar que a gente tá vivendo uma grande instabilidade política. Então ele foi preso em 2018, estava naquela de quem vai pro governo, né? Se o Bolsonaro entra ou não entra. Então foi toda aquela época de disputa mesmo dessa bipolaridade que o Brasil ficou bem afetado. Então isso tudo impactou muito dentro da Constituição Civil pelo quesito de confiança. Por que, Igor? Porque no momento em que você tem confiança num país, você tem confiança de fazer algo, você consegue planejar a mais longo prazo. Vou dar um exemplo na Constituição Civil em meados dos anos 90. Eu não sei se você lembra, dependendo da sua idade, mas teve uma época que o Brasil tinha uma inflação muito alta. Então, às vezes chegava a inflação de o preço de hoje no outro dia ser completamente diferente, ter que usar tabelinhas e o governo completamente louco tentando fazer situações e ações pra controlar a inflação. E como isso afetou a Constituição Civil? Você não conseguia planejar a longo prazo. Então acabou que nessa época acabou tendo uma cultura muito de execução por execução e menos planejamento. E ao que o tempo está decorrendo, a gente está vendo que é necessário fazer um planejamento. E agora podemos fazer um planejamento. Recentemente a gente enfrentou uma inflação de 10%, que quando você para pra ver é alta sim, sendo que não se compara com os níveis absurdos que eram antigamente. Então, isso tudo fazia uma dificuldade pra você planejar a longo prazo. Porque imagina só, você é um cidadão comum e deseja financiar uma casa pra 30 anos, ter o sonho da casa própria. Se você não tem confiança naquele dinheirinho que você está recebendo, como é que você vai financiar e arcar com a dívida? Então, a confiança do consumidor, ela afeta diretamente. E a confiança do consumidor é atrelado no dinheiro que ele ganha. E o dinheiro que ele ganha é atrelado justamente ao emprego. Então, muitos empregos são gerados por investimento do governo, investimento dos empresários e investimento do exterior. O investimento do governo, quando a gente visualiza uma política instável, ele tende a ser menor. Por quê? Porque em 2018, não se podia se comprometer tanto às contas públicas, num país que já estava completamente sem dinheiro, um país que estava com as contas bem erradas, e você não tende a comprometer contas quando vai fazer uma transição de governo. Pelo menos, você não compromete o próximo governo com dívidas já prejuízos. Então, essa é a tendência, vamos dizer, de não fazer muitos gastos no final do governo. Então, o governo estava com medo, reticente, porque já estava sem dinheiro, já tinha toda aquela confusão do PEC, do teto de gastos, para não investir muito. O segundo ponto da instabilidade política, os empresários para investirem. No momento em que você é um empresário que não está visualizando um governo junto, vamos dizer, no sentido de segurança jurídica, ele ter a segurança para colocar o dinheiro e saber que tudo vai fluir, todas as regras do jogo vão continuar sendo como estão, ele tende a segurar mais. Então, se decisões são tomadas de um lado para o outro, um governo muda, exemplo, então 2018, entrou 2019 contra o governo, será que esse governo que entrar ia mudar a decisão de 2018? Será que não ia ficar uma confusão maior? Então, o empresário pensa nisso antes de fazer o investimento. Então, isso diminuía o investimento em 2018. Outra coisa, o investimento em estrangeiro. O estrangeiro analisa exatamente o que está acontecendo no cenário econômico do país. Então, se você vê um país completamente instável politicamente, com a economia completamente instável, você investiria nele? Provavelmente não. Então, quando essas três confianças estão abaladas, o que acontece? O investimento tende a baixar. Certo, Igor? E o que isso tem tudo a ver com o cenário que está acontecendo nesse exato momento com o Lula sendo solto? Então, a gente vai entrar no primeiro quesito, que é a parte da instabilidade política. Porque no momento em que o Lula é solto, pode vir a fervorosidade novamente de uma briga, daquela bipolaridade que a gente enfrentou em 2018. E essa bipolaridade, eu acredito que é necessária, porque a gente, na democracia, tem que viver vários espectros, sendo que quando a gente passa de um determinado nível no debate, a gente começa a colocar um país instável politicamente. E essa instabilidade social também cria cenários futuros negativos. Então, tudo está baseado em investimento em cenários futuros. Se tem uma instabilidade política muito grande, o senhorzinho que mora na esquina aqui, que é o sonhozinho da casa própria dele, ele não, rapaz, está uma confusão muito grande isso aqui. Eu não vou investir. E a construção civil é afetada nesse cenário. Então, tanto o investimento estrangeiro, não, está tendo uma confusão ali no Brasil, e eu vou esperar a poeira baixar para colocar meu dinheiro ali. Vamos supor que um investidor estrangeiro quer montar um hotel no interior de alguma cidade de praia. Então, ele vai colocar o dinheiro lá. Você parando para pensar, quando ele coloca o dinheiro para criar um resort, ele também está investindo na construção civil para fazer a construção. Os funcionários que vão estar trabalhando lá vão ter uma confiança maior no seu salário para poder comprar naquela cidade de interior sua casa. Isso vai movimentar outra construtora, além da construtora que está realizando aquele principal empreendimento. Então, tudo está interligado. Tudo é uma malha muito complexa. E de complexidade, o termo complexo vem de malha junta, de tecido junto. Então, são várias coisas entrameladas, entranhadas, que entram no pensamento da economia brasileira que pega a construção civil. E a construção civil, é importante dizer, que ela é a primeira a sair da crise, mas ela também é a primeira a entrar. Então, quando a gente visualizou, em meados de 2010, o boom brasileiro em obras, a construção civil foi a primeira a sentir que estava retomando a confiança. Por isso que os noticiários falam muito do nível de confiança no Brasil, tem que estar alto. É importante que esteja alto para os investimentos aparecerem. Então, em 2010, que a confiança estava muito alta, muito alta, o Brasil estava subindo, construindo muita coisa. Quando a construção civil sentiu, foi o primeiro setor, em 2014, 2015, a sentir o baque. Quando sentiu aquele baque, a construção civil, os outros setores, logo depois, começaram a sentir como efeito dominó. Então, tudo está entranhado aí, nessa complexidade, nessa malha junta, nesse tecido junto, dentro da construção civil. Então, a instabilidade política em que a gente vive, que a gente estava vendo muito mais, agora deu uma tranquilizada, de certa forma. A gente tem que visualizar o Lula saindo como o que vai acontecer a partir de agora. Se essa saída dele vai se tornar um grande AOE ou se vai ser algo mais normal. Se se tornar um grande AOE e voltar à bipolaridade, que aconteceu muito forte nos anos anteriores, a gente perde. Então, temos que ter esse cenário de ter o cuidado com esse nível de confiança. Para a gente sempre estar pensando em ter confiança de longo prazo dentro do Brasil e, dessa forma, atrair novos investimentos. Então, é só pensar como um empresário, porque no momento em que o empresário está tirando dinheiro do bolso, tirando dinheiro que está ali guardado, porque ele está com medo de gastar e investindo em algum lugar, e ele está aumentando o setor produtivo, o que acontece? A economia começa a girar mais. No momento em que o governo está estável economicamente e bota o dinheiro ali, a economia começa a girar mais. Então, a gente tem que pensar na economia girando. E isso é atrelado muito à confiança do Brasil. Então, é isso que eu enxergo um pouco. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. É um vídeo completamente diferente do que eu estou acostumado a fazer no canal. Mas eu acho que pode ser importante para dar a minha opinião e emitir algumas ideias que possam ser úteis para você, como engenheiro civil, como profissional da construção. Porque, além de ter essa visualização técnica, é importante também ter a visualização de mercado. Porque você pode ser um empresário, um projetista que, entendendo onde eu estou de obras, que, entendendo o mercado como um todo, sabe qual é a hora de acelerar, qual é a hora de pisar no freio, porque você vai estar tudo atrelado ao que eu disse nesse vídeo todo, que foi a palavra, que é confiança do mercado. Tá bem? Curta esse vídeo. Comenta aqui abaixo qual é a sua opinião em relação a isso. Se você acha que vai afetar, que não vai afetar. Qual o seu nível de confiança do futuro do Brasil. Então é isso. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau!